Copa TV Atalaia, Banesi Cardi de Futset, a bola está rolando na Arena Golaço, no bairro Atalaia. Quem vai trazer todas as informações é a repórter Selma Souza. Olá Selma, boa noite, como é que está o jogo aí? Oi, Givan, boa noite a você, boa noite a todos. Partida acirrada, o clima está esquentando por aqui, viu? Porque está rolando a partida entre o X1 Bet e também o Pedra Branquense. O Pedra Branquense estava na frente, a partida estava empartada 1x1, mas o X1 Bet acabou virando 2x1 neste momento, segundo tempo de partida. Está uma disputa acirrada, são muitas competições que ainda vão acontecer ao longo da Copa TV Atalaia, Banesi Cardi de Futset. E quem traz essas informações é o Diego Fontes, ele que é presidente da Federação Segipana de Futebol 7, ainda tem muita bola para rolar até o final da partida. É isso mesmo, estamos aqui na segunda rodada do Grupo A, X1 Bet 2x11, Pedra Branquense. Grande jogo, muito disputado, temos agora mais dois meses de competições para encerrar a primeira fase. Com certeza, a gente tem observado aqui, inclusive, são partidas muito acirradas, muito equilibradas. É, muito equilibradas. O nível técnico está muito alto da competição. Cada vez, cada ano que passa, as equipes estão...